Tô falando em Toguro Toguro é muito ciumento com as meninas Ah mano assim tipo É tem ciúme assim Mas não é aquele ciúme que a rapaziada Pensa tá ligado Que nem lá o Toguro tem ciúme das meninas Porque tipo Ele quer as minhas Sabuga as meninas Sozinho né Ele sabuga não vem querer não Mas não é assim também É por causa dessa É por causa desse negócio de não criar vínculo Tá ligado tipo Pô não tem jeito Se criar vínculo já era pai Não isso é verdade Aí ele mantela tá ligado Se apaixona Igual o Ripo Calorena Calorena Não enche o saco Mas é tranquilo então É mais ou menos Tem hora que dá vontade de cara Esbagaçar no mu aquele bicho Tu é doido mano Tem hora que eu não entendo ele Cara É assim ó Ele chegou pra mim assim Lá no Nordeste Ele falou Qual foi a parte Tá sabugando alguém Aí eu disse não Ele Ele não tá gostando mais não Eu disse cara Eu não te entendo Se o cara sabuga Aí ele explica Essa parte Não pô não é sabugada É porque não pode criar vínculo Tá É só um pente rala então Sim Dá uma sabugada e vai embora É e também Só porque tu tá ligado Que na mansão Não pode mano Se envolver Tipo se envolver lá Se ele souber Guanabara Pai É Guanabara Na certa Se ele souber Se o cara Dei uma futucada Lá dentro Lá dos caras Que tem Ah mas tem jeitinho Não mas tipo Agora nas câmeras Mano Ele botou câmera Em tudo quanto é lugar Ah no banheiro Não tem câmera É no banheiro Não tem câmera Mas ele vê Duas pessoas entrando Pra dentro do banheiro É Tem um lugar lá Mas não vou dizer Eu não vou dizer Ah eu que sei Tô zoando Ó então foi Falando aí Pra você que fala Da história Que o Toguro Te levou Você e o Imbu Pro Cabaré Lá no Nordeste É Ah mano É Essa brisa aí Que eu tava vendo Que ele leva Nos pra Cabaré Não tem Tipo sei lá Até a hora que ele Tipo mano Eu não sei Qual é a brisa dele Quer ver o cara Mas acertando Ele gosta de assistir É sei lá Tipo a resenha Aí ele levou Nós Eu não Eu não fiz nada Rapaziada Fiquei só Tranquilou lá na minha Letrado Não mente Vai Vem com as verdades Nós fui pra Mossoró Aí na volta De madrugada Ele teria A brilhante ideia De ir pra essa Casa das Primas Fazer uma visita Aham tal Eu Goiaba E o Lorde Eu não sei o que ele Obrigado.